Música Foi assinado pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo um convênio que viabiliza a construção de cinco cisternas em Canudos do Vale. Quem vai falar sobre o assunto é o secretário adjunto da Secretaria, Ronaldo Franco de Oliveira. Bom secretário, qual é o objetivo deste convênio? Ele vai abranger apenas a região de Canudos do Vale? Bom dia. Bom dia. Não, ele vai na realidade abranger no estado todo onde tiver a demanda. Embora seja um programa piloto, é um projeto das cisternas que nós estamos dentro do programa da Irrigando a Agricultura Familiar onde a gente já aplicou mais de 36 milhões entre a Sudagem, Reservatório de Água, Pós-Cortesianos e a cisterna é um dos programas específicos nesta área, principalmente da produção. Essa nossa cisterna é uma cisterna que trabalha não só para abastecimento humano porque precisa de um grande telhado, que é uma cisterna grande. ela é de 36 mil litros de água mais ou menos, depende muito do telhado, mas em torno de 36 mil litros de água que serve para abastecimento humano e serve para, no caso, a criação de frango, de suínos inclusive sendo uma questão de produção com sustentabilidade, até para não precisar usar as nossas águas subterrâneas e usar a água da chuva. E qual é a previsão para o início das obras? Agora que eles assinaram os contratos, eles mesmos, os agricultores, vão contratar as empresas para fazer a escavação e a colocação das calhas e dos plásticos que tem que fazer toda uma questão de impermeabilização, porque é um reservatório grande. E aí, então, os agricultores poderão começar imediatamente, que é um recurso do financiamento nosso, com 80% de subsídio. É subsidiado, é um projeto de fomento. Isso vai pagar 20% desta cisterna em cinco anos. Então, o governo do estado está promovendo uma forma alternativa de abastecimento de água e de reservatório de água, pensando nas estiagens. Isso é a nossa ação do governo, que quando criou a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o governo do Tarso acertou nessa questão das ações de prevenção às estiagens. Não só em açudes e não só no período de estiagem ter as ações. Quem tiver acesso a essas cisternas vai ter quais benefícios? O benefício é que ele está tendo, eu diria assim, a criação, por exemplo, de animais ou mesmo com sustentabilidade. Vai ter uma criação, um reservatório de água para os períodos de seca, de carência, ou mesmo economizando, se ele compra água ou se ele usa motor elétrico para puxar águas de distâncias, distâncias longas, ou mesmo um posto artesiano, ele vai ter água ali na propriedade com mais facilidade, mais barato. Mas o importante é a questão do programa das cisternas, não é só das cisternas, mas do irrigando agricultor familiar, da questão da prevenção às estiagens. Porque nós temos repetidas estiagens no estado do Rio Grande do Sul e nós estamos buscando alternativa para abastecimento humano, que a cisterna também é usada hoje, nós temos um programa do estado para isso também. No estado tem mais de 5 mil cisternas sendo instaladas, do Água para Todos, e também nessa questão do abastecimento via cisterna para a produção também, para garantir a produção e a renda do agricultor nesse período de estiagem. O que o agricultor precisa fazer para ter acesso a essas cisternas? Na verdade, ele tem que procurar a Emater, nós distribuímos uma quantidade de recursos, nosso plano safra, Esse é um recurso do nosso plano safra, vamos frisar, a primeira vez que o governo do estado teve plano safra, que o estado do Rio Grande do Sul teve plano safra específico, é um recurso do plano safra, ele não é um recurso alto, mas nós distribuímos pelas regiões, onde eles procuram a Emater, a nossa regional da SDR, e tem reuniões para discutir, debater, aonde melhor poder ser colocado esse projeto, esse programa e a escolha dos agricultores, através do Conselho de Desenvolvimento Regional, para discutir, debater quais são os beneficiários.